E fala galera, to começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerds Sem Limites Eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje hoje vamos falar de anime Nós vamos falar do Star Plus Nós vamos falar de Bleach, pessoal Bleach Thousand Year Blood War Bleach, a guerra sangrenta dos mil anos Porque finalmente tivemos a estreia do novo anime de Bleach Oficialmente no Brasil Sim, pessoal, a espera acabou A saga terminou Bleach Thousand Year Blood War Estreou hoje, completo, dublado e legendado No Star Plus Streaming, galera Então quem ri por último E melhor, né? Já está disponível ali o novo Bleach no Star Plus como prometido Então galera, foi uma longa jornada que nós tivemos aqui no canal desde o ano passado ali Fazendo a cobertura das notícias do Bleach da Disney, né? O Bleach se tornando um anime exclusivo dos serviços de streaming da Disney O Disney Plus, Hulu E no caso aqui do Brasil, o Star Plus, né? A gente acabou que pegou o anime depois que ele foi transmitido no Japão Nós não tivemos simulcast Mas o anime chega hoje, no dia que nós estamos gravando esse vídeo Hoje, dia 22 de fevereiro É completo, completo ali Todos os 13 episódios da parte 1 Que ali no Star Plus ficou como primeira temporada Primeira temporada, temporada 1 Vão ser 4 temporadas Então todos os 13 primeiros episódios do novo anime de Bleach estão ali disponíveis Todos com dublagem em PTBR, galera Então é oficial, já está disponível Está ali no Star Plus Eu dei uma boa assistida nos episódios ali Para conferir as vozes e tal, né? Como é que ficou a dublagem brasileira Você já encontrava aí na internet, no YouTube Trechos completos de como ficou a dublagem brasileira E no geral, na minha opinião, ficou muito boa Ficou muito boa mesmo a dublagem Manteve ali o padrão de qualidade do Bleach clássico Que, aliás, o Bleach clássico também está completo Dublado no Star Plus Ali a Disney e a Vis Média Finalmente dublaram o anime inteiro, né? Então você tinha ali mais de 100 episódios do Bleach original Que nunca foram dublados E chegaram pela primeira vez esse ano Mês passado, janeiro Completos dublados no streaming, né? Eu fiz aí também toda a cobertura disso Aqui no canal E, na minha opinião, ficaram muito boas as vozes aí Do Bleach Em especial os personagens antigos, né? O protagonista ítico, o Fábio Lucindo Tá mandando muito bem ali Como sempre, interpretando o personagem Ali os outros protagonistas E um destaque vai pro vilão O Divat ali Que escolheram um baita dublador Pra fazer ele É, de ponto baixo Eu acho que alguns personagens Menos importantes, né? Alguns inimigos ali Os Quinces Em especial O primeiro Que aparece, né? Que aparece E já morre É, rapidamente É, ele A voz não ficou muito boa Mas é porque são muitos personagens Muitos personagens mesmos E os personagens menos importantes Eles colocaram ali Dubladores iniciantes Ou então dubladores não tão conhecidos, né? Normal e tal Isso acontece em qualquer dublagem, né? E aos personagens mais importantes Eles contrataram ali Dubladores de mais renome Dubladores mais experientes Essa foi a impressão que me passou Mas, no geral, a dublagem tá ótima Pra mim, manteve ali a alta qualidade Que era do Bleach clássico ali Da nova dublagem que eles fizeram, né? Praticamente todos os dubladores É, foram mantidos Então, gostei Gostei Um fato curioso Aí, sobre o Bleach Thousand Year Blood E.O. É, ele não aparece Como Star Plus Original Quando começam Ali os episódios Vem a vinheta da Pierrot Da TV Pierrot Lá do Japão E vem a vinheta intro Da Vis Média Não aparece Star Plus Original Como é o caso ali Do Tokyo Revengers A segunda temporada Que existe ali Toda uma parceria Que foi feita Entre a Disney E a Kodansha Então, o que isso quer dizer? Não sei O Bleach Ele tá com uma exclusividade Com a Disney Ele foi removido De todos os outros serviços De streaming E agora ele tá apenas Nos streamings Da Disney Mas ele não aparece Como Star Plus Original Então, talvez o Bleach Thousand Year Blood E.O.W. Ele possa ir Pra outro serviço De streaming É, no futuro Daqui a um ano Ou mais Talvez, né Talvez Isso aí é curioso Mas é um caso De que a parceria Da Disney Com a Vis Média Não é a mesma Da Disney Com a Kodansha Parece que a parceria Da Disney Com a Kodansha É mais forte Do que Com a Vis Média Então eu acho Que a Vis Média Ainda tem Mais Controle Ela limita Mais O Bleach Do que a Kodansha Com o Talker Venge E os animes Que virão Isso é só Uma impressão Minha, né Analisando Talvez o Bleach Fique pra sempre Ali no No Star Plus E tal Vai saber, né Vai saber Ou a dublagem É exclusiva Permanente Do Bleach No Star Plus E talvez O Bleach Legendado Volte um dia Pra outros serviços De streaming Isso aí A gente só vai descobrir No futuro, né Basicamente Mas no geral Ótima estreia Ótima estreia Parabéns aí Pra Disney E a Vis Média Na minha opinião Fizeram um excelente trabalho Com o Bleach Aí, né O único ponto negativo É o delay, né Infelizmente Aqui no Brasil Não tivemos Simulcast Isso é algo Que pode mudar No futuro, né Então demorou Pra chegar no Brasil A gente foi um dos últimos Países Que recebeu Aí o Bleach É No Star Plus Na Disney Né Mas finalmente chegou Então temos que prestigiar Ali O anime A dublagem E tal Pra que mantenha Essa qualidade E agora Fica a pergunta E a parte 2 E a parte 2 Com certeza A parte 2 A segunda temporada Do Bleach Thousand e Bloodio Vai chegar também No Star Plus No Disney Plus Hulu Vamos ver se vai ser Em Simulcast, né Ou vai ser Nesse mesmo esquema Terminou a temporada Eles vão ali dublar E aí chega Depois completo, né Eu acredito Que a Disney Brasil Deve estar ciente De que existe Uma demanda Do Bleach Com o Simulcast O Tokyo Revengers Ele chegou Em Simulcast Transmissão simultânea Ele chega No mesmo dia Brasil Japão Estados Unidos Talvez com a parte 2 Do Bleach Eles sigam Com essa tendência Ou isso seja algo Relacionado com a Disney Kodansha Que não vale Não é a mesma coisa Para a Disney E vice-média Isso a gente vai ter que ver Ali Com mais informações Depois Mas eu estou seguro Que a parte 2 Na segunda temporada Do Bleach Vai chegar Ainda esse ano No Star Plus Só resta saber Como vai chegar Se vai ser depois Tudo completo Ou vai ser ao mesmo tempo Legendário E depois vem o dublado Simulcast No mais É isso E fica também Uma outra pergunta De um outro vídeo Que eu fiz Envolvendo o anime Disney Star Plus E agora Depois do Bleach Será que o Naruto Também vem O Naruto E finalmente Teremos a dublagem Do Naruto Shippuden Isso daí Só Viz média Deve saber Então vocês podem até conferir Um outro vídeo Que eu fiz É sobre isso E é isso Galera Em resumo Bleach Thousand Year Blood War Já está disponível Completa A primeira temporada Dublado E legendado No Star Plus Finalmente O Bleach Thousand Year Blood War Estreou oficialmente No Brasil Galera Deixa nos comentários O que vocês acharam Da estreia Já tinham assistido Aí o novo Bleach E vão reassistir Ou estavam esperando Ele chegar finalmente No Star Plus Para poder Maratonar E tal Assistir Ali tudo O que vocês acharam O que vocês acharam Da dublagem Diz O que vocês acharam Das vozes Que eles colocaram Para os personagens No anime novo E diz aí Como é que está o hype De vocês Para a parte 2 Para a segunda temporada Vocês acham Vocês acham que chega Em Simulcast No Star Plus Ou vai chegar Nesse esquema Atrasado Como foi Agora E é isso Galera Deixa o like No vídeo Se vocês gostaram Do vídeo Se inscrevam no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Faça parte Da nossa Home Unidade Do Youtube Seja membro Se você gosta muito Do canal Quer virar aí Um patrocinador Patrocinadora Apoiador Do nosso canal Então seja membro Aí embaixo E continue Se acompanhando Para mais vídeos No futuro Sobre Blit Guerra Sangreta Dos Mil Anos Star Plus Disney Vis média Pierrot Anime E muito mais Aqui no nosso canal Nerd Sem Limites E falou galera Tchau Tchau